Olá pessoal, estamos aqui agora para demonstração de como preparar uma parede para a apretação da calfinagem. Como vocês podem ver, nessa situação, vocês podem ver que o forro já está pronto. O forro foi feito antes, para depois a aplicação da calfinagem nas paredes. Por que eu aconselho assim para a pessoa fazer primeiro o forro? Para não acontecer dessa situação aqui. A sujeira é que inevitabilmente cai quando a gente está fazendo o forro. Entendeu? Como a gente tem que trabalhar com a massa mais mole no forro para poder conseguir trabalhar, então nessa situação ela fica mais propícia a cair. Então vai sujando as paredes e depois se tivesse a parede pronta, tinha que vir raspando a parede, preparando a parede. Então por isso que eu aconselho primeiro sempre fazer o forro para depois fazer as paredes. Beleza? Então agora eu vou dar uma raspada aqui. Então vocês podem ver que essa areia aqui está solta na parede. Entendeu? Essa areia aqui ela dá uma atrapalhada, porque ela não deixa a calfinagem aderir na parede. Então ela vai ficar meio solta. Então por isso que primeiro a gente dá uma raspada, tira todo o excesso de areia, excesso de sujeira da parede, para depois aplicar a primeira demanda. Beleza? 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 Bom, tá aí ó, vocês podem ver, aquela camada de areia que estava solta na parede foi retirada, a sujeira que tinha espingado no teto foi retirada, qualquer grão que estava na parede podia dar um areia na calfinagem foi retirada, você aplica a primeira demanda de calfinagem, beleza? Ó, vocês podem ver, a gente trabalha, primeira e segunda demanda, eu gosto de trabalhar com o TVC, tá? Num outro videozinho eu vou estar mostrando pra vocês como elaborar a sua ferramenta, porque essas ferramentas nós mesmos que fazemos, que não tem no mercado pra vender, então vamos aplicar a primeira demanda com o TVC, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, quando você começar embaixo, tá? Pra ladrar a massa na parede, você vai ladrar a massa embaixo e subir num ângulo de 45 grão pra ferramenta, certo? Sempre jogando a massa pra frente, então você larga a massa, a parede, praticamente com a semelhadeira, sem massa, com essa parte, que sobe ela em 45 grão. Quando ocorrer alguma falhazinha, isso aqui é normal, se eu dar uma área lima, ele puxa de novo. Ah, deixa eu explicar pra vocês um detalhe, pra cada tipo de parede tem uma, tem um método de aplicação. Nessa ocasião, foi necessário humilhecer as paredes, porque a massa deles está fraca, de cima, de cima, de cima, de cima, beleza? Ó, o canto, geralmente eu passo na primeira, de cima, de baixo. Ó, vou colocar a punha lá, a massa em cima, certo? Ó, o corpo de massa, não precisa ter uma massa que em baixo. Uma coisa que eu vou explicar pra vocês. A primeira de mão é enchimento. Então, não precisa ficar punindo a parede. A primeira de mão, você está enchendo a parede, certo? Nessa de mão, os seguintes, ela vai se autoajustando. Então, ó, como é que você vai fazer? Você vai começar com a desempenhadeira, assim, de baixo pra cima. Você vai largar a massa, certo? E vai puxar a massa. Depois que você fez esse processo, você vai fazer ele com um ofício. Vai largar a massa em cima e vai puxar pra baixo. Vai largar a massa em cima e tirar o excesso. Sempre assim. Bem raspadinha. Quanto mais raspadinha a parede, mais rápido ela vai secar. E o canto, tá? Você vai bater com a desempenhadeira ali e largar a massa. Depois que você tira o excesso. Beleza? Ficou a mesma coisa. Vou largar a massa. Lasta a massa desempenhadeira. Ficou a massa, certo? Ajustei a massa. Fragou a massa em cima. Puxou pra massa. Fragou a massa em cima. Puxou pra massa. Agora eu vou largar uma massinha. Mais ou menos modificar a altura da emenda. E vou dar uma travessada pra tirar uma falha que pode ser picada. Faço a travessadinha em cima. Faço a massa. Faço a massa. Só na boca aqui no canto A gente vai dar uma parezinha por aqui, por aqui na parede, também na parede da terceira de mão, aí aqui sim, se você quiser dar uma furtidinha no nosso lado, para um pouquinho A gente vai dar uma furtidinha A gente vai dar uma furtidinha Se você repetir sempre os mesmos movimentos, é uniforme, não a pertenência, terceira de mão, segunda de mão. Tchau 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 Tchau